Chamosa, 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 só me deixa prosa Fiz ouro, vai ver ouro, agradeço a Deus o que ele fez Oh, pois minha, tá bonitinha do pai Oh, pois minha, tá bonitinha do pai Eu penso em coisinha Oh, pois minha, tá bonitinha do pai Oh, pois minha, tá bonitinha do pai Oh, pois minha, tá bonitinha do pai Vai, piscina, 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 vai Ficou torrido, sem derrubar O que eu venha, o que eu venha, o que eu venha O teu bênção, você pagou com a carição Pra quem sempre me deu a mão Você pagou com a carição Pra quem sempre me deu a mão Você pagou com a carição A carinha, o que eu venha, o que eu venha O que eu venha, o que eu venha, o que eu venha O teu bênção, você pagou com a carição A carinha, o que eu venha, o que eu venha O que eu venha, o que eu venha, o que eu venha O que eu venha, o que eu venha, o que eu venha TARAYA, LAYA, LAYA, LALAYA VAYA TARAYA, LAYA, LAYA